Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história fascinante da Basílica de Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma e um dos monumentos mais importantes do cristianismo. Vamos explorar sua origem, sua importância para a igreja e o significado de sua dedicação, que é celebrada todos os anos em 5 de agosto. Vamos lá! Mas antes daquele pedido sempre importante que deixe seu like, você ainda que não é inscrito no canal faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. Alfred Bartolomeu de Trento, que viveu na metade do século XIII, devemos a versão sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo uma antiga lenda, um casal romano rico pediu luzes à virgem para saber como empregar a sua fortuna. Então, em sonhos, recebeu uma mensagem de que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja, precisamente sobre o Monte Esquilino, que, entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, estaria coberto de neve. No dia 5 de agosto do ano 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça Santa Maria Maior foi palco da evocação deste milagre. A Virgem havia indicado aquele lugar ao então pontífice Libério, para que fosse construído um templo em sua honra. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves. A construção da igreja teve início durante o papado de Libério, e foi consagrada pelo Papa Sisto III. Essa igreja é uma das quatro basílicas papais. Santa Maria Maior é a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria e uma das mais belas e adornadas de Roma. Segundo a tradição, nela se encontra um relicário com um fragmento da manjedoura do menino Jesus. Nela foi realizado o primeiro presépio que se tem notícia na igreja, por isso também ficou conhecida como Basílica de Santa Maria do Presépio. Na Basílica, encontram-se os primeiros e mais ricos mosaicos alusivos à Nossa Senhora, e é, de fato, um dos maiores e mais belos santuário mariano de toda a cristandade. No dia dedicado à Virgem, em honra do local, todos os ritos litúrgicos são acompanhados de momentos em que acontece uma chuva de flores para relembrar o milagre da neve. Esse ato tornou-se tradição em Roma, uma expressão popular promovida até mesmo pela prefeitura da cidade. A construção e dedicação desta Basílica é uma forma de reconhecer a grandeza da Santíssima Virgem Maria como Mãe de Deus. A dedicação da Basílica de Santa Maria Maior também é expressão desse amor e hiperdulia prestados hoje, nesta celebração, no mundo inteiro. Maria é a figura importantíssima e jamais pode ser deixada de lado na história da salvação. Devido a tão grande relevância, a Igreja, em sua sabedoria, dedica inúmeros templos e oferece durante o ano litúrgico várias memórias e festas, para que cada cristão possa também renovar a sua devoção a Maria, que é tão salutar para a salvação das almas. A Basílica de Santa Maria Maior é muito mais do que uma maravilha arquitetônica, ela é um símbolo da fé e da devoção mariana que atravessa os séculos. Sua história, rica em milagres e momentos de fé, continua a inspirar milhões de peregrinos que visitam Roma todos os anos. Santa Mãe de Deus, rogai por nós hoje e sempre! Pessoal, se vocês gostarão do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comentem aqui embaixo o que acharem e compartilhem com seus amigos para que mais pessoas possam aproveitar. Seu apoio é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa entregá-lo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima! Fiquemos agora com a oração da Ave Maria. Ave Maria Ave Maria Obrigado.